Chegou o final de ano, é hora de você fazer sua festa da empresa, é hora de você ter aquele churrascão, chopp, gelo. E a empresa Steaks tem tudo isso, atende aos 3 anos, há 20 anos. Então você com certeza vai ter uma empresa com credibilidade e excelente custo-benefício. O gelo é fabricação própria? Exatamente, a gente fabrica gelo aí praticamente 15 anos já. E atende a tacadista? Atende a tacadista, mercado, posto de combustível, bares, restaurantes, o que precisar. E os freezers são incomodados? São incomodados, o cliente não tem custo nenhum com isso. Só ligar e aí você já pode ter o gelo Steaks no seu comércio, onde você preferir. Agora Rafael, fala dos espetinhos. Nós temos espetinho de carne, frango, linguiça, coração, cafta, suíno, tudo fabricação própria. Sete tipos diferentes, é isso? Sete, oito tipos mais ou menos, tem pão diário para acompanhar também. E tudo certificado? Tudo certificado, nós temos médico veterinário que acompanha todo o processo de fabricação diariamente. Temos o selo do CISP, somos o único da região a ter esse selo. E o certificado de inspeção de São Paulo, é isso? Exatamente. Olha lá, então você tem com certeza muita segurança no produto que você está adquirindo. Esses são os espetinhos. Agora vamos falar do chope? Vamos falar do chope. Há cerca de dois anos lançamos a marca do chope Tapeti, que está sendo um sucesso, um chope bem cremoso, atendendo festas, eventos, choperias. Quem quiser colocar o chope em choperia, nós temos... Ah, consegue também? Fornecemos também. Olha que bom. Gente, você vê? São três anos diferentes de uma empresa que está há quantos anos no mercado? 20 anos. E tem showroom para te atender, é só vir conhecer. Qual é o endereço do telefone? É Rua José Malozzi, 966, o telefone é 4790-4474. Empresa Stakes. E aí Obrigado.